Boa noite, boa noite, boa noite. Nha gente, nha gente, bobinho, urgente, urgente. Pensa, vou com o Sinja. A minha filha se não pinto. É hora, quase está a meia-noite. Na tabanca, que vem buscar vida. Se vojam entre horas é porque tem mistura. E assunto de não ter. Bobinho, bobinho. Não fiança, não corre risco de vida. Vou chamar de outro. A minha peca não refala para partilhar, para partilhar. Vamos partilhar no máximo, não acordar. Se não acordar, amanhã se calhar. Que não é mais, se calhar não é perigoso. Porque tudo máquina não fazido. Para tentar eliminar o homem de gente desse. Vou correr, vou correr, vou partilhar. A minha peca está pedindo partilhar. Mas vou ter paciência. Vou partilhar, não vou olhar o outro. Vou já, ora, caminhar direto. Vou estar assim como caso de sério. Caso de sério. E caso de sério, gente não pagado. Gente não dado arma. Gente não dado farda. Que caba e tropa, caba e já. Vou pegar contando onde é que é babaja, onde é que é forma. Gente não faz tudo por tudo para ilíquida desse pé. Eu vou ter paciência. Não comunicar outro. Vou tocar o bumbulão. Quem que puder para emitir saldo, para chão lá gente. Não conta para você dormir, que tem sono de tabi. Um olho fechado, um olho aberto. Tudo cuidado um pouco. E que nada que tem sempre. Essa hora nem descansa. Eu vou ter paciência. Não pedir na nossa, mas se me pedir. Eu vou ter paciência. Vou partilhar vídeo no máximo. Todo filho de gente está com alerta máximo. Sobretudo, gente que eu faço. Que vizinhos. De zonas de... Boa pera não recebeu informação. Boa pera não recebeu... Desliga. Vou ter paciência. Alô? Sim. 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 Tá bom, tá bom. Ok, tá bom. E a informação que eu não segui, vou desculpando. Informação que eu não segui, há tempo que não é bem. Informação de fonte real, que eu tenho um gozo. Gente, reunião fazida, de Sussu Cabeça. Reunião que eu fazida, na casa de Bono Curi, Jackson, Umaro. Como é o seu nome? Como é o Mr. Chamal? Bom Chamal? Estava lá presente na reunião, simples gente. E com simples orquestradores, que chabos, cacubas grandes, futzeros grandes de missão. Estava lá Soares Sambu. Como é o seu nome? Porque ele não vai para o extremo. Como é o seu nome? Está lá Soares Sambu. Está lá Dr. Bocha Candé. Está lá Soares Sambu, Dr. Bocha Candé. Ele próprio Umaro Sissoko. E está lá que pequenino, que padado e longuíça. Dumper. Eles que estão lá, eles que não cozinha. Três, quatro gente que identificaram para montar esse pé na multidão, para batê-lo. Que a arma, a arma é a arma de fabrico caseiro. Caseiro de caça, que está comprando na caça. Tchumburi que ela se entrou no corpo, bate e está no descanso. O futuro está no corpo. Todos os filhos de Guiné. Eu tenho paciência. A minha filha não está pedindo partilha nenhum. Eu tenho partilha, eu tenho ligado a gente na Guiné. Tudo cuidado um pouco. Nós que temos que descer desse pé. E que ninguém, a segurança que tem. E tem poucos homens de confiança. É só que passa ali. Tudo por tudo. Nós fazemos com que eu não dorme. A minha filha se eu não pinto. Eu não trabalho amanhã. Nós está de pé. Qualquer hora que eu tenho. Qualquer informação que eu tenho. Qualquer momento que eu recebo. Qualquer denúncia. Eu sou uma coisa. Não é bem para ali. É isso que eu tenho para falar. Eu tenho paciência. Eu não passei mensagem. Se você está muito atento com a página de Carlos Santiago. Você está muito atento com que página? Você está muito atento com a página de Carlos Santiago. Eu não repito. E que tudo não tem de confiança. Você está muito atento. Eu tenho paciência. Não passe muita mensagem. O curso é sério. Eu não tenho que brincar com o curso. Depois eu tenho que falar com o cara. Não pense só. Pense que tem de ler. Vida. Questão de bom humor. Só questão do bíblio. Essa informação certinha. Tudo é fácil por tudo. Para bater DCP na multidão. E planos tem vigor. Esta. Que chabos garante. Que futeiros chabos. Hein? Como aqui está falado. Ndimpors. É reuniões. Que quatro ndimpors. 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 É reuniões. Dinheiro dá e cai. Pega uns delinquentes. Pega uns delinquentes. Pega uns da farda. Que é muita conta. Muita me aponta. Vou contando. Valor de DCP. Que dinheiro. Que valor de que homem. Para bater que homem. Sim senhor. Onde é que nós está? Mas vamos sentar. Ele vai falar. Não é fácil. É bem sorrido. É fácil. Estou aqui. A mim não vai vir da pegada. Eu morrer. Não na pera alguma. Estou com alguma desgraça. Vem a conta. Para não conseguir o contrário. Por isso. O que é que nasceu. E nasceu. Ele próprio. Cadaquilo tem que vir. Que sai. Ainda chega um momento. Cadaquilo tem que vir. Que sai. Desse pé na farinim. Que sai. Agora quem vir. E sai do outro lado. E na riba lá. Porque é na descampa. É na descampa. Porque senão. Tem a força de bailar. Para fazer o que é que não diz. Não está para cadaquilo. Que corrente de sua família. Para cadaquilo. Que corrente de sua família. É de quem chama. Boa corrente de boa família. Porque se o munha toca desse pé. Vou na paga na pele. Vou na familia. Na paga. Gosto e assim. Gosto e assim. Não vai. A minha senhora. Na noite toca ali. Mandar-se de bem ali para a minha sinta. Muito obrigado. mas tenho paciência, vou partilhar isso muito sério com a brincadeira que eu tenho. Eu sou pecador de rede social toda hora. Qualquer informação, eu posso dormir. Qualquer momento. Quando eu sinto um pé, eu vou me felicitar. Eu não tenho nada que dizer. Qualquer situação, eu vou me levar. Eu só contei para falar, gente pagado, quatro gente. Eu só desmarco. Fica três, que identificado, para bater 10p. Qualquer momento. Sobretudo na multidão. Eu preciso aproveitar. Porque eu não sigo mais de povo. Eu não estou correndo de ninguém. Eu não aproveito a situação. Eu fugiado. Eu cacibido. Eu não tenho uma mão de sal na água. Vou lembrar a história do Presidente da República. Nino Vera. E que dentro se casa. Hein? E que dentro se casa. Boa pera. Boa pera. Alô. E dentro do momento. Dentro. Sim. Tá bom. Tá bom. Minha gente. Minha gente. Minha gente acabou de sair. Porque nós não está ali. Nós não trabalhamos em parceria. E tem informação. Que o Doutor Petróleo está tendo. Que a minha gente ainda tem. Mas o Doutor Petróleo tem uma informação muito importante. Que até faz sentido. E entra a gosto para facilitar isso. Não faz tudo por tudo. Para manter esse negócio. Não tem esse Doutor Petróleo. Não faz tudo por tudo. Para manter esse Doutor Petróleo. Amém. Aqui para dormir. Aqui para dormir. A gente ainda vem morrer. Esse dia que chega. Doutor Petróleo. Faça um pedido. Faça um pedido. Não tem Doutor Petróleo. Não tem Doutor Petróleo. Não tem? Epa. Fogo. Fogo. Sim senhor. Cabo sai, Nhajinte. Cabo sai. Boa pera a zona busca. Gerval. Cada uma busca. Os retrofactos do desham, Calam. 유튜�ahl. Dá muita idios. E mesmo háltscalade. Saberão. Al shifts pode que ir para entrar. Com um pedido com um só de Piedras pretzinhos. Também tem uma exaadora. Toda uma dose de Doutor Petróleo. Não tem uma dose de Doutor Petróleo. Não tem uma audاção de Doutor Petróleo. Não quer dizer o que não passa, manda um pedido Tem paciência, doutor Petróleo, manda um pedido Manda um pedido, doutor Petróleo É um dos sérios e é um dos diners Tem paciência É telemóvel, não quer dizer que eu falei Sinceramente Doutor Petróleo, não tenta, tem paciência Hein? Não quer dizer o que não passa Mas é muita pena É muita pena, não quer dizer o que não passa Não quer dizer o que não passa Vou falar do doutor Petróleo Quem quiser ser amigo, para ele ligar na privada Vou falar para ele tentar fazer um pedido de amizade É, pedido não Pedido de entrada, para ele mandar um pedido Não fala pedido de amizade Engasta também, tudo Que a cabeça não usa Não quer não já nada Não tem só um pedido de entrada Não quer dizer que não passa Não quer dizer que não passa Não quer dizer que não passa Mas é fácil Mas não quer dizer que não passa Entendem, tá já Vou falar para ele tentar Pai, tem paciência Pai, tem paciência Pai, tenta Se que não conseguir Não sair Vou estar atento E que para dentro Se que não conseguir entrar Se que não conseguir entrar A minha pessoa está muito atento Porque primeiro faz uma coisa Temos duas ou três minutos Para que eles seja Para que eles tiam Para que eles tiverem E portaram Mas só o papel Repete 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 Para não dormir O último é aberto Quem é que o Cubase Quem é que o Cubase Esse é o Cubase Por favor Exculpa Não, para ali fazê-lo. Era bem jovem. Não, eu não. Alô? 6, 6, 9, ó. Minha irmã, é muito a pena, não pensei em meu telefone, para falar a verdade, porque nós temos três pedidos. Três pedidos, mas nem consegui não abrir. Não quer dizer que não passei, não sei o meu telefone. Não quer dizer que não se engane, não quer dizer que não se engane. Não quer dizer que não se engane. Mas é muito a pena mesmo. É muito a pena. Mas só para falar, gente, como a reunião que faz sido, em uma casa própria de Bolô Cury, Jackson, lá que faz sido reunião, estava lá Suárez, estava lá Boche, estava lá Dumper, Fati. Não quer dormir tudo, quem é bom filho, não é? Não é desafio, bosta. Sobretudo, gente que faz parte de print, de que zonas de Luanda. Bosta com o olho, atento, não quer dormir jovens, que ninguém dorme, não fazia naquela canta, bosta. Bota em paciência, se o arco próprio, se bota o bebê, o arco, vou sentá-la com o arco, ninguém quer falar para agredir ninguém. Vou sentá-la, vou ter no olho aberto, eu não sei o que não tem o sono, para ir tocar seu companheiro, e falar na furtão da curva um bocadinho, segura o meu lugar. mas vou partilhar para todo mundo, quem que pode mandar mensagem, na mensagem, para mandar mensagem para gente, vou ter em paciência, vou ter em paciência, vou ter em paciência, e urgente, esse que é gozo, a minha felicidade, não ganha bem, para um anúncio tão importante desse, não contá-la de amor, gente, como objetivo de gente, objetivo de gente, e todo custo, ela que te desce para a vida, para poder estar, porque é o único obstáculo, que é ter na gente. um papéis em câncer, gente e minha colegas, todos meus papéis, tudo, colegas que estão vindo papéis, todos os papéis, objetivo principal, é tirar desse para a vida, porque esse é o único obstáculo, que é ter na gente. Agora, para aquilo, não quero me sentir, pera como se não se beba, filho de si não se beba, a minha cara não é pera, até amanhã, para falar na turma, ele não tem cara não fazer nada, a minha cara não é de Deus, é como a minha lanta, para mim fazer essa, chamada de atenção, futecer o próprio, se põe um menino na tua banca, se eu toco a tampa de tacha, ele está largado. O que é que é que eu faço? Futecer o próprio menino na morança, se eu toco a tampa de tacha, ele está largado. Um conto, o menino dá o dinheiro, gente não dá o dinheiro, gente é cafarda, gente é irresponsável. Eu estou contando, que é esse segundo beado, na novela de gênero, que está tornando triste, é conta o dinheiro, que é de quem gajofus lá, quem gajofus quer é dinheiro, para fazer isso, é sacralata, que tem a orça, e não paga, se conta o valor, que é dinheiro, você está rindo, você está rindo, que é um dinheiro, para vir de um país, para vir de barriga, alabá, jubileu dinheiro, dinheiro sim, para matar um homem, aquele dinheiro sim, nem caro não estou cotizando, se a gente tem fome, não estou cotizando, nem redes sociais, não estou cotizando, não estou cotizando, mas não contou, dia domingo, um cana bem direito, dia domingo, um cana chegado bem direito, não desmantelou, não contou com a minha, não luta contra gajofus, estou com o morro, se o outro, se o outro, outro não é bem, é só que um passa ali, minha gente, não está atento, não está atento, não está atento, não manda um outro, vou ter paciência, vou mandar, vou mandar, sobretudo dinheiro só, não partilhar, não chamar a gente de atenção, jovem de bancada, não lanta, não firma, desce pé, e não fiança, esperança de um povo, desce pé, esperança de um povo, um cara bem, papeteu, está muito alterado, muito alterado, que a notícia está parcerigoso, na Guiné, uma mista de punta, uma baquinha que pensa, é quem da Guiné, não é bem, com o seu papel fede, a minha filha, o seu papel ainda fede, não tem que saber, não é bem, pua no vento, não é bem, o seu papel fede, não é verdade, não é bem, não é, o seu papel fede, agora, para aquilo, não chama a gente de atenção, não chama a gente de atenção, porque, ainda bem, fio, ainda bem, fio, não é parecido, para caminhar, porque o seu papel fede, é melhor fazer silêncio, e bom silêncio, bom, muito obrigado, mas o seu papel, para confiança, Eu me chamo a vocês. Vou com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Minha mãe, minha irmã, minha gente que está seguindo. Muito obrigado. É o momento. Eu prefiro dormir. Nós estamos super atentos. Super atentos. Nós estamos super atentos. Nós estamos super atentos. Qualquer coisa não vem para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Do fundo do coração. Mas não pedi vocês a favor. Esperamos. O último viagem de ouvir. Nunca sei o que não passa. Nunca sei o que não passa. Doutor Petróleo. Nunca sei o que não passa. Mais um viagem. Muito obrigado pela confiança. Muito obrigado. Não conta com a mulher que tem uma situação. Eu conto com 100%. Nem que não dormi. Vou ligar. Muito obrigado, equipa. Muito obrigado. Muito obrigado pela informação. Muito obrigado. Nós estamos no terreno lá. Que está dormindo. Muito obrigado mesmo. Do fundo do coração. Mas não pedi. Não pedi. Não pedi. Não pedi. Para nós partilhar. Para nós mesmo. Para perceber o que é na cozinha. Não se viu. Não se viu. Não se viu. Muito obrigado. Para vocês. Uma boa noite. Para Deus abençoar vocês. E proteger vocês. Mas não esquecer. Não reza. Para quem reza. Cadaquim vai fazer o que costuma. Está fácil. Até amanhã. E tem bostura na corsa. Tchau. Tchau.